Começo a roda de saberes de hoje com poesia. São as palavras de uma poeta que eu vou falar o nome depois, porque no início é com poesia que eu quero chamar você para acompanhar nosso programa. Para Falar a Verdade é o nome dessa poesia. Escuto a voz pública com suas grandes asas, numerosas bocas e ouvidos. E olhos camuflados espalhando a todos os lugares tanto a mentira quanto a verdade. E a poesia resiste e insiste o poeta que a mentira é uma verdade que esqueceu de acontecer. O que hei de fazer com meus versos não sei mentir, mas para falar a verdade concordo com o poeta quando diz nada mais me irrita tanto quando um verso de pé quebrado é como o trote forçado de um cavalo manco. Eis um dos textos de Bernadette Pierina Guidini Zardo, nossa poeta cachense, ela não é nascida aqui, é de Nova Prata, mas virou cachense. E este texto está na obra Estrada de Damasco, que ela lançou recentemente. Esta é a obra. E com este texto, este poema, eu chamo as nossas convidadas, porque Roda de Saberes conversa hoje sobre mulheres poetas. É poesia, é vida. É um convite para você permanecer com a gente até o final. Conosco hoje a Nil Kramer, que é poeta e professora, formada em Letras e pós-graduanda em Literatura Infanto-Juvenil e no Novo Ensino Médio. Poli Abreu, que é poeta e produtora cultural, também é educadora social, DJ e integrante e apresentadora do Islã das Manas. Este é um grupo, depois que ela vai nos explicar o movimento, vai explicar melhor para a gente. O nome de nascimento da Poli é Poliana Abreu. Conosco a Jaque Pivoto, poeta, agente cultural. É uma pessoa que agita muito aqui no campo literário. Ela é bastante envolvida com arte, idealizou o Instituto Cultural Taru e também ajudou na fundação do Instituto de Leitura Quindim e do Órbita Literária. A Jaque é formada em Administração de Empresas e Marketing e trabalha como representante de imóveis. E ela quase, quase está terminando psicologia. Conosco, Ará Ferreira, poeta e cantora que veio de Aracaju, aqui para Caxias do Sul, e também é maçoterapeuta e cursa pedagogia. O nome de nascimento, Larissa Ferreira. Vocês já viram, né? Esse time de poetas é que vai fazer a roda de hoje. E claro que eu já quero saber da nossa professora, mas que faz muita poesia e distribui no seu Facebook, a Nil Kramer. Como é o seu fazer artístico, Nil? Que eu sei que tu também é atriz, né? Mas tem colocado mais aí na escrita um pouco do seu talento. Como é fazer poesia hoje? Na verdade, vou dar uma curvinha antes de responder a pergunta. Como eu trabalho com linguagem desde sempre, eu tenho dificuldade em dissociar, né? Porque a poesia, ela está em tudo, né? Então, eu comecei com teatro, fui para performance, etc. e tal. E daí vem o gosto pelo fazer poético. Porque eu acho que a poesia, ela vai se transversalizar com várias outras linguagens artísticas. Ou não linguagem artística também, né? Então, desde sempre, o meu fazer, a minha produção literária, ela se dá a partir do que eu vejo. Pode ser uma imagem, uma fotografia. Pode ser uma situação. Pode ser um sentir. Eu acho que as situações de dor, elas propiciam muito a produção. Para mim, ao menos, né? Eu acho que cada um tem um input, assim, né? Mas, para mim, situações de dor, de extremos relacionados à emoção, sabe? Dor ou alegria extrema sempre foram muito propulsores, assim, para a questão da criação. Mas, para mim, é muito difícil definir exatamente o que que move, assim, qual é o... Porque podem ser situações diversas, né? Poli, para você, precisa inspiração para a escrita? Eu acho que eu comecei com a poesia como uma necessidade, assim, de um... A partir de um reconhecimento de quem constrói a história escrita, está num lugar de poder também, né? E aí tem uma canção popular que fala A História São Os Povos Que A Fazem. E é real, né? A gente tem os povos, enfim, a classe trabalhadora, né? Que constrói tudo, mas as nossas histórias não estão registradas, né? Eu não tenho histórico da minha família. Eu não sei... Não tem registros. Então, percebendo isso, assim, eu comecei a... A sacar a importância de... Escrever o que eu estava pensando e de fomentar principalmente isso, assim. Eu acho que a minha história com a poesia foi o fomento de um espaço onde outros poetas e outras poetas pudessem trazer as suas histórias, assim, a sua visão de mundo. Para mim é isso, assim, é ocupar um espaço que, historicamente, não é para todos, né? E aí a gente percebe que quem escreve a história é quem a domina, no final das contas, né? E não é uma questão de dominação, mas é uma questão de registro mesmo, sabe? Essa é a minha relação com a poesia, assim. Ela é para demarcar que existem pessoas que estão começando a deixar registrado, assim. Porque pensar... A oralidade é muito forte, né? Nas comunidades, nas famílias. Mas ela não basta. Ela não deixa registro para a posteriori, assim, né? Então, é isso, assim. Eu quero trabalhar com isso porque eu acredito que tem muita gente que tem muita coisa importante para falar e que, se a gente não fomentar, essas pessoas, às vezes, não vão se dar conta da importância que elas têm, assim, né? Esses pensamentos. Já que, olha só, a Poli trazendo essa perspectiva da poesia também como um jeito de fazer história, de uma história que, muitas vezes, não é registrada, né? No padrão. Você sempre foi uma amante da literatura, mas também resistiu bastante para lançar, por exemplo, o primeiro livro. Não faz muito. Acho que faz uns três anos que nasceu. 2015. Ó, um pouquinho mais. O tempo passa, que a pandemia deixa a gente meio estranha, né? Esquecendo do tempo. Mas também demorou para publicar. Por que essa resistência? Por que a gente demora, por vezes, colocar no papel e partilhar com um outro a nossa produção? Olha, bem interessante essa tua pergunta, porque escrever poesia eu escrevo desde sempre. Até no livro, mesmo sendo lançado agora em 2015, somente em 2015, tem poemas meus lá que eu não saberia definir bem a idade, mas eu creio que entre oito a doze anos. O legal é que eu acho que eu tinha uma melhor autoestima do que depois que a idade foi avançando, porque eu guardei aqueles poemas que estavam lá. Eu digo melhor autoestima porque eu tive esse cuidado de ir guardando aqueles cadernos. Inclusive, eram poemas que caíam, que estavam até nos rodapé dos cadernos, enquanto a aula estava chata e ficava escrevendo poesia. Eu creio que muitas fizeram isso, né? E fui guardando, e fui guardando, e até agora eu fico guardando, guardando rascunhos. Mas para publicar mesmo, eu tive a coragem só agora, recentemente. E aí foi, inclusive, com o incentivo dos professores lá, dos oficineiros, oficinandos, aliás, do órbita literária, que com o planejamento ali das oficinas e tudo mais, eu acabava participando. E em algum momento eu fui incentivada a dizer, não, mas isso que você faz é legal. Então, surgiu o primeiro trabalho. E foi o Marcos Kirste que te deu esse impulso. Que é um poeta também, escritor nosso, que é Chase. Já foi patrono da Feira do Livro de Caxias do Sul. Um homem, então, lhe incentivou. Por isso que a gente tem que conviver com todos. E ele, poeta, te incentivou. Isso mesmo, numa oficina de crônicas, aliás. Como a Adriana Antunes também, quando ela viu meus contos, que agora eu voltei a trabalhar os contos, né? E também que tem toda uma vertente bem poética, assim, né? As metáforas e tal. E ela também, quando ela leu, eu lembro que a Adriana disse assim, meu Deus, o que está fazendo isso aqui parado? Faça alguma coisa. Até hoje não saiu. E ela deve ter falado isso lá em 2012, eu acho, quando começou a órbita literária. Adriana Antunes, é interessante que a Jaque traz esses nomes, né? A gente traz esses nomes porque a Adriana Antunes foi secretária municipal da cultura. É, bom, é mestre, doutora na área de letras, psicanalista, enfim. É uma pessoa que produz muito e professora também, para te ver que a educação caminha junto com a parte da produção literária, por vezes. E a gente tem conosco alguém que faz a musicalidade dos poemas. Ara Ferreira, como é que tu te encontrou com a poesia? Onde é que ela está na sua vida? Pois então, eu comecei sentindo um chamado, sabe? Um chamado de conexão, de reconexão, através de memórias mais próximas, como as vivências com minha avó, por exemplo. E as memórias mais antigas, as memórias mais ancestrais, aquela reconexão com o feminino, isso tem sido um processo muito importante na minha vida. E é bem por aí. É um caminho de memória, é um caminho de conexão, de reconexão, é de lembrar, de relembrar coisas importantes para a nossa essência. É um caminho mais interno. Minha avó é Jovelina. Jovelina. Onde que ela lhe entrou para você enxergar poesia nessa história? Ah, tem toda uma trajetória de esforço, de sofrimento, de uma construção familiar difícil. Ela tendo que lidar com muitos problemas em relação a uma... relação de casal e como eu coloco os filhos do mundo, como eu educo meus filhos. Tudo foi muito difícil. E essa dificuldade me levou a escrever de maneira inspirada essa trajetória dela. Olha, e como é que você chegou em Caxias? Enfim, estou curtindo o frio de Caxias, estou conhecendo o frio de Caxias. Por lá era só praia e os cenários lá também me inspiravam bastante. Agora estou buscando novas inspirações no frio aqui de Caxias. Cheguei através de um desejo por conhecer mais do cenário aqui, através também da Jaque, da Jaque Pivoto, que é minha companheira. A gente foi compartilhando coisas desse universo, da cultura, da arte. Compartilhamos tanto. E aí compartilhamos os afetos também. E foi justamente o afeto, a arte, a cultura, a poesia que me trouxe aqui. Você viu que a gente enfrenta o frio pelo amor, a gente enfrenta o frio. E coisa boa, né? Poesia chama amor, chama sentimento, chama dor, como a própria Nil falou. Até nós estávamos produzindo a Roda de Saberes, conversando com o meu coordenador, o Gabriel Lain, a Grace, a Taena. E eu estava vendo no Facebook a Yudinarte, que é um poeta caxiense, com uma riqueza também, um texto maravilhoso. Colocou ontem, 20 de outubro, dia do poeta. Eu não sabia, mas que bom. Sintam-se parabenizadas, meninas, por esse dia. Embora a Roda de Saberes vai ser veiculada em outubro, mas também reprisada ao longo de novembro. Mas vale sempre destacar, porque não se é só poeta. Nil, hoje ainda não se vive da poesia? Não é possível ainda viver só de poesia? Ou é? Eu costumo brincar, assim. Eu tive o primeiro livro lançado, que foi junto com o da Jack, que nós lançamos juntos, que foi o Kamikaze. Tenho publicações em revistas de arte e literatura contemporânea, algumas coletâneas, enfim. E tenho muito material guardado. E aí as pessoas o tempo todo, Nil, tu tem que organizar esse material, tu tem que lançar esse material. Aí eu brinco, gente, eu preciso priorizar os boletos, né? Os boletos são a prioridade nesse momento. E assim, eu sou uma pessoa que eu nunca tive essa ânsia, assim, por publicar. Eu acho lindo, enfim, né? E eu acho que cada pessoa tem o seu tempo, o seu ritmo, né? Mas... E tem essa coisa também de ser muito crítica com o que eu produzo. Então, essa coisa, assim, será que está pronto para ir para o mundo? Será? Enfim. Então, às vezes, tem esses reveses da vida. Como a poeta diz, às vezes, eu olho pedra e vejo pedra mesmo, né? Com os quais tu tem que lidar, né? Então, eu acredito que tem pessoas que consigam viver, né? Da produção literária. Mas eu acredito que a maioria das pessoas não consiga, assim, né? Eu acho que a gente vive mais em poesia do que de poesia. É! Pelo olhar que a gente acaba tendo, eu penso que... Acho que para escrever a poesia, você precisa ter um olhar também particular pelas coisas, né? Tipo, hoje eu fui caminhar. E aí eu estava fazendo todo um exercício enquanto caminhava no parque, né? Vendo até as pessoas... Eu ficava olhando, assim, vai ter pessoas com máscara, outras sem. Agora, estamos num momento que não precisa mais se usar máscara. Por que elas estão usando máscaras? Aí eu pensava, não, talvez elas estejam com Covid, né? Ou talvez elas simplesmente estejam usando pelo cuidado com o outro. Eu penso, que poético isso. O cuidar do outro é pura poesia. E sim, porque a gente está num momento que está desacreditando tanto nas coisas, que a gente até deixa de acreditar que uma pessoa está se protegendo para proteger o outro. E eu pensei, sim, é lindo. E eu encontrei várias pessoas de máscara. E aí eu acho que isso também é a gente olhar, né? Talvez a grama no paralelo e pípedo. Às vezes a gente vê a pomba voando pela cidade, muito de pombas. As pessoas sentadas na praça, eu pensei, gente, é tão poético hoje você simplesmente sentar na praça e observar. Então, aquelas pessoas sentadas e sentar sem o celular, só olhando, contemplando. E eu pensei, poxa, eu acho que a gente, talvez, penso, não sei, as meninas, mas para a gente produzir, a gente sempre está com um olhar fora da caixa, assim, né? E buscando essa poética, mesmo que seja no sofrimento, mesmo que seja nessas adversidades todas que acontecem, mas a gente sempre busca essa inspiração. E na dor também, eu acho que a gente está num momento que a gente busca muito nisso, né? Eu acho que mais a dor social, a dor que hoje a gente está meio fechado pela dor do sentir do outro. Eu acho que é uma grande questão. A gente se conecta... E ao mesmo tempo a gente sente uma dor tão forte por estar tão desconectado com o outro. E aí a gente tenta fugir pela poesia. Por isso que eu digo, viver de poesia é complicado no Brasil e quase qualquer lugar. Mas viver em poesia é lindo. Como diria o Chico César, né? Como diria o Chico César, é mais fácil viver em estado de poesia do que da poesia em si. Sabe que agora, já que falando isso, como educadora, a gente percebe, enquanto educadora, enfim, a gente percebe isso muito forte dentro da sala de aula, né? Eu sou professora de língua portuguesa, literatura, produção textual e oralidade. Também ministro uma outra, um itinerário agora, né? Que nós chamamos dentro do novo ensino médio, que é cinema e expressões culturais. Então, já... É poesia em tudo isso. Tudo isso é poesia o tempo todo. Mas a gente percebe que eles vêm com enquadramento, essa coisa de sair da caixa que alguém falou antes, né? Que o grande desafio é conseguir fazer eles romperem com esse enquadramento com o qual eles vêm, né? Porque, historicamente, a educação, ela vem por essa via, né? De enquadrar, de trabalhar muito racional. E aí, o grande desafio é conseguir propiciar que eles abstraiam, né? Dizer, mostra uma produção... Vou trabalhar poema e poesia. Por exemplo, ano passado, aconteceu um trabalho que foi muito lindo nesse sentido, né? A gente trabalhou com uma obra do poeta de Lan Camargo, que, inclusive, esteve conosco, ali no La Salle Caxias. E o nome da obra era Invenções e Invencionices. Então, ele pegava grandes fatos que marcaram um determinado período histórico e ele criou poemas em cima dessa situação. E aí, eu disse, meu Deus, como é que eu vou trabalhar essa obra, né? Aí, nós lemos, fizemos a leitura mediada, analisamos e tal. E aí, eu provoquei eles. Eu disse, gente, qual é a diferença entre poesia e poema? Ah, porque, né? A princípio, se tem a ideia de que é a mesma coisa, enfim, né? E aí, eu disse, então, o que acontece? O poema, ele é o gênero, a poesia, ela está dentro. Pensa um copo vazio. É o poema, a estrutura narrativa. Então, o poema está dentro. Só que o poema, ele está em todo lugar. O poema está em todo lugar. Quando vocês vêm para a escola, vocês observam, né? Que daí, eu lembrei, por causa da fala da Jaque, né? Vocês observam os lugares pelos quais vocês estão passando, etc. Isso é a poesia. A poesia está em todo lugar. A poesia, exato. E aí, eu disse assim, pessoal, o desafio agora é o seguinte. Pegar um objeto que existe, né? Um objeto do cotidiano. E transformar isso num objeto poético. Nossa, foi assim, ó. Não faltaram invenções. Nossa, guria. Para depois criar o poema sobre esse objeto. Mas foi muito desafiador para eles. Porque era uma proposta de desenquadramento. Eles tinham que... Nil, eu aproveito que a Nil está fazendo esse gancho, porque a poesia também nos desacomoda. E eu acho que a turma dela foi desacomodada. Foi mexida. Você deixou eles num conflito. E que faz parte do processo também. A fruição poética, ela exige disso também. Ela faz com que a gente se mexa. E é essa a ideia da Roda de Saberes de hoje. Que você se mexa. Vá até a biblioteca. Busque um livro. Pegue o celular. Pegue poesia. Viva um pouquinho a poesia do seu cotidiano. Fique com a gente. Depois, no segundo bloco, tem mais Roda de Poetas. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV. Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo. A ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Quem nunca ouviu a expressão A coisa tá preta Quando alguém quer se referir a alguma situação ruim? Saiba que essa é uma expressão racista Que denota preconceito Ao associar algo desagradável Ao grupo de pessoas negras. Por isso, nunca diga A coisa tá preta Quando quiser descrever alguma coisa difícil ou complicada. Roda de Saberes Novamente no segundo bloco Falando de poesia Na verdade, a gente tá conversando com mulheres poetas Que vivem aqui em Caxias do Sul E fazem do seu cotidiano Textos para que a gente possa apreciar Conosco, Neu Kramer Poli Abreu Jaque Pivoto E Ara Ferreira Olha o time, gente Um time de pesa aqui E que vem nos privilegiar Como nós somos privilegiados, né? Pra gente poder falar de poesia com essas mulheres Nil A Nil, como professora que é Estava explicando, então, no bloco anterior A diferença entre poesia e poema Então, poema é a estrutura Quando a gente vê os versos Aqueles textos em versos É poema Mas poesia pode estar, inclusive, na prosa Ou seja, no texto de romance Ou seja, a poesia não tá aprisionada numa estrutura Ela pode estar em qualquer lugar Quando a gente aprecia uma obra plástica Um quadro A gente pode ver poesia ali Quando a gente olha pra mãe da gente Pro filho da gente E vê a expressão dos olhos dele Tem poesia ali Quando a gente também se indigna com algo Como bem falou Apolli antes Às vezes a gente produz A partir da necessidade E a necessidade, às vezes, é árida Cruel Então, a gente pode ver poesia ali também E a turma, então? Caprichou na produção, Nil Kramer? Gente, foi um trabalho lindo, assim Depois ele foi inscrito Foi partilhado dentro da rede, enfim E aí nós tivemos a visita do poeta, né? Do autor, assim Ele ficou encantado Porque eles criaram objetos super inusitados Um guardador de memória Um caderno que, por exemplo, né? Um caderno que eu escrevo as minhas memórias E depois eu tenho a possibilidade de ver essas memórias Sabe? Eles foram muito além Eles romperam com todos Mas até chegar nisso Né? Eu lembro Isso que tu falou antes, assim Que, primeiro, bagunça Eu adoro ver A cara deles de bagunçado no primeiro momento Tipo, mostra um espetáculo de dança do Grupo Corpo Que tem a música do Arnaldo Antunes Aí eles Ou mostro um vídeo Poesia visual, assim Com vídeo Aí eu só pego e lanço Quando eu vou trabalhar o gênero poema, né? Eu lanço Aí eu disse, vamos assistir agora Aí eles assistem E aí? Não entendi nada, prof Porque eu lembro que o meu contato A minha referência é da minha vivência Quando eu tive contato com a arte Nos primeiros momentos Que, na verdade, foi com a linguagem do teatro Eu me senti muito bagunçada E depois dessa bagunça Foi que eu me reorganizei Então, eu lembro desse momento, assim, sabe? E isso é problematizar O Nil é interessante também Porque às vezes eu paro e penso A própria poesia, gente Para quem tem características específicas Então, a gente tem o simbólico na poesia A gente tem uma coisa que se chama circularidade A gente tem a musicalidade Mas a gente tem algo que é chamado ilógico É aquilo que não está no quadrado Então, aquilo que está fora da lógica E eu sempre penso comigo Hoje em dia, a poesia seria O texto que mais se encaixaria na nossa vida Esse mundo de internet Cheio de hipertextos Que a gente começa aqui e nunca mais termina Não seria exatamente esse caminho? Sim Acho que é um texto muito bom para esse momento Mas ele é um texto Que embora a gente fale disso Dessa desordem Muito bem organizado É lá com o Islã das Manas Para fazer um texto Que depois vocês vão Compartilhar com os grupos Pô, ele nos conte Tem toda uma preparação Embora eu sei que o improviso também faça parte Então, o Islã Ele é uma competição, né? Por mais que eu não ache que a competição Ela abrange a poesia Mas ela é uma provocação, então Para que as pessoas venham aqui E ele acontece só com poesias autorais E não pode ter nenhum acessório São três minutos e você será julgado Pela sua poesia Isso é, né? Sai um pouco assim da nossa ideia de poesia Mas é uma provocação muito boa Porque isso também atrai Alguns jovens Então, a gente tem o Islã que acontece regional Depois a gente vai para o estadual Para o nacional, que é em São Paulo Que a gente tem a Jamília aqui de Caxias Que foi uma semifinalista do nacional E daí vai para a França Então, é uma oportunidade também Apesar de ser por meio dessa competição De conhecer outras pessoas Outros horizontes E é lindo ver o pessoal circular E trocar ideia Então, tem esse formato Mas o Islã das Manas em si Porque o Islã é um formato E aí tem vários Islãs que funcionam à sua maneira O Islã das Manas Ele é um espaço para que houvesse escuta A nossa proposta era de que as pessoas Que fossem até lá Fossem escutar mulheres E a comunidade LGBTQIA+, Porque em outros espaços que a gente ia A gente via Eu acho que é, sim, necessário Que homens falem sobre feminismo E todo mundo tente compreender O que são pautas minoritárias Mas quando a gente via pessoas privilegiadas Falando sobre essas pautas Elas tinham uma grande atenção E quando as mulheres iam relatar Suas histórias Quando a comunidade LGBTQIA+, ia relatar Não tinha tanta atenção Então eu sentia necessidade de ter um espaço Para que as pessoas estivessem lá E fossem ouvir Elas soubessem Que elas iam estar lá Para ouvir essas pessoas Não ia ser outra coisa E deu muito certo, assim Porque acabou se tornando Um espaço de escuta, principalmente A gente tinha universitários O pessoal das periferias Pessoas mais velhas Criança Cachorro-gato Tudo assim E tinha uma troca muito bonita Isso nos traz Daí tem a poesia da vida Que faz a gente perceber Outras necessidades, né O slum, ele veio Como uma necessidade De ter escuta Para essas pessoas E a gente sentiu Que também precisa Que haja uma troca Entre o público Porque ele tem muito Para agregar Então agora a gente tem Uma outra proposta, né Com vários outros tipos de arte A poesia provocada Nas site artes E deu certo demais Porque, ok A gente vai lá E fala coisas fortes E esbraveja e tal Mas tem muita sensibilidade Dentro disso, assim Eu acho que a competição Nunca foi o meu foco Foi bem a junção de gente Assim, eu sabia que Era possível juntar gente Em torno daquilo A competição era uma desculpa Para que isso acontecesse E isso foi acontecendo, assim Tiveram momentos Em que as pessoas Não iam lá para competir Elas iam lá Para recitar a sua poesia Então, os meninos Eles também recitavam Mas eles não competiam Não faziam parte da competição E aí chegou Mais para o final Ali, antes da pandemia Chegou o momento Em que a gente tinha Mais poeta recitando Verso livre Para falar as suas ideias Do que necessariamente Competindo, assim Tinha menos gente competindo E isso é o bonito, né Porque a gente vive Uma sociedade de competição Então, o automático é De que as pessoas vão lá Para mostrar o quanto Elas são boas E aí, de repente As pessoas querem Simplesmente passar A sua poesia, assim, né E começou a ficar Muito encantadora Começa a sair da dor A gente falava sobre isso É um processo Tu começa a sair da dor E tu começa a caminhar Sobre outros caminhos Que a poesia oferece Começa a ver A vastidão da vida Porque tu está se abrindo Para o que os outros Também tem para falar, né Então, tu vai percebendo Essa coisa do paralelopípedo Eu, particularmente, assim As minhas poesias Elas não têm Tanta característica de slã Eu leio desde os quatro anos Eu sempre li muito Eu gosto de observar muito Meu pai é do campo Então, ele me fazia Ficar olhando as folhinhas Os bichinhos Não sei o quê E aí, eu sou essa pessoa Assim, eu demoro muito Eu saio para buscar Minha filha na escola São 20 minutos Eu levo 40 Porque eu fico olhando Tudo quanto é coisa Que eu vejo Um musgo, assim Isso é o bonito E isso começou a acontecer Começou a se falar Sobre flores Também Sabe Eu adorei Esse processo Eu quero que a Polly Interromper a Polly Mas assim Eu quero depois Que ela continue Porque eu quero também Trazer outros poetas Que se utilizam Daquilo que é simples Da vida Mas aqui A gente também Tem outras falas De mulheres escritoras E a gente chama agora Elas Para falarem De suas obras São as mulheres Que vocês vão ver Nesse VT Depois eu conto O nome delas Embora vá aparecer Nos GCzinhos Então aqui fica Sugestão Dica de livros Para vocês A partir da voz Das próprias autoras Cadê? Tirar de letra Não é o mesmo Do que tirar a letra Veja, por exemplo A menina Que morria de amores Pelo Deco Deu a volta por cima Tirou de letra Partiu para a outra Tirou a letra E pasmem Deco Virou eco Todo amor que tive De minha autoria E com ilustrações Da Giovanna Mazocchi E do Douglas Trancoso Editora Elos do Conto Edição e Arte Olá Meu nome é Helene Pasquale Cavion Sou escritora Aqui de Caxias do Sul E neste ano Eu estou lançando Meu sexto livro Também De literatura para a infância Como os demais E é este aqui Se chama Com três letras eu conto Da editora Paulus E fui pensando Nessas pequenas palavras Que nós usamos tanto Na língua portuguesa Usamos todos os dias Que eu Compus Essa narrativa poética Então Ele inicia Da seguinte forma Pelo fim Com três letras Eu conto que fim É a palavra Que termina uma história Mas se você pensar bem O fim é também Um novo começo Por isso Eu começo este livro Assim E aí vão Várias e várias palavras Com três letras Nessas definições poéticas E eu vou ler para vocês Que Com três letras Eu conto que Asa É para passarinho Passear no ar Que ave Palavra que quase sempre voa Lar É palavra para ter onde voltar E que ler É outra forma De voar Então Cada uma das páginas Vai se abrindo E vai se abrindo Mais uma vez Dando essa ideia De desdobramento Do número três A página se abre E se abre Então Espero que vocês gostem Que vocês conheçam O meu com três letras Eu conto Um grande beijo Olá Boa tarde Meu nome é Tatiana Barduco Rodrigues Sou poeta Escritora Moro em Caxias do Sul Desde 2020 Em 2021 Publiquei Pela editora São Miguel Dois livros Flores ser poesia E Mãe Maria Entre rosas e versos E agora em 2022 Eu estou lançando Meu novo livro O Anjo de Criança Um livro em prosa Muito especial pra mim Foram sete anos De um processo criativo Essa é a capa do livro E agora eu vou ler Pra vocês Um trecho Que eu considero Muito especial Nem sempre percebemos Mas é muito comum Olharmos paralisados Para nossos sonhos E para aquilo Que nos faz Verdadeiramente felizes Através de uma porta De vidro fechada E que é por nós Mantida dessa maneira Sem abri-la Muitos não sabem Que as portas Apesar de fechadas Possuem simples maçaneta Não é impossível Tocá-las Girá-las Cruzar fronteiras Não é necessário Quebrar vidros Mas simplesmente Ter como a chave A vontade E a confiança Para seguir em frente E para deixar pra trás Aquilo que nos separa Do todo Oi Meu nome é Adriana Antunes Recentemente Eu lancei esse livro De poesias Que se chama Ovárias Ele é um livro De poesias Que fala sobre O ser e o estar Da mulher Na sociedade Da menina Da adolescente Seja ela cis ou trans Mas que fala sobre Esse feminino E como esse feminino É tratado na sociedade É sim um livro De poesias feministas E eu vou ler uma Para vocês Nasceu sem saber Que corpo tinha Sem saber Se ouvia Sentia Ou pensava Nasceu estranha Mole E pelada Nasceu sem asas E depois no dia a dia Todos os dias Aos poucos Observar Observar o que eu Penso sobre o outro Julgamento é espelho D'água Se encontra no fundo do poço Não posso mais tratar Como conjunto De valores Profundos preconceitos Que só causam Desamores Pensamentos Impendência com a voz Me levam a entender Que o que vem de mim É de nós O oposto de difícil Não é fácil Mas é simples E se a sinceridade Sem pensar Se torna míssil Descubro minhas verdades Já despidas As desminto Faço do meu pensar O aliado do instinto Ciente que o fazer É pra ser E não pra ver O cuidado consigo Está bem além de você Mais do que querer O amor é disposição Por isso eu acredito No valor da integração Pra fazer mudança Não basta ser visionário Se não tem projeto Não é revolucionário Silêncio é ouro Palavra é prata Reciclo minhas palavras Pois me deram só sucata Quem pega a visão Que deve se aproximar Justo por estar perdida Não canso de procurar Posso perceber Que aqui é parte Do caminho Eu sigo como parte Nada se constrói Sozinho Observar O que eu penso Sobre o outro Julgamento É espelho d'água Se encontra No fundo do poço Então vocês puderam Ouvir nossas autoras Mais autoras Caxienses E que elas falaram De suas obras E eu sugiro Que vocês também Leiam essas obras Que elas indicaram São elas Então Como vocês viram A Elô Baciquete A Helene Cavion A Poliana Abreu Aqui Que lindamente Fez apresentação Dentro de vários projetos Esse é um deles Que você acabou de ouvir A gente também tem A Tatiana Rodrigues Que está lançando A obra em prosa E a Adriana Antunes Poli Tu estavas falando Dessa simplicidade Eu tenho um poeta Que eu gosto muito Que é o Manuel de Barros Já que também Lógico Que ele fala Daquilo que às vezes A gente não dá valor E que é riquíssimo Então sobre importâncias Eu acho que É o poema dele Que diz tudo Falo dele Porque tu está falando Daquilo que a vida Nos mostra E produz a partir disso E além da necessidade A gente tem A sensibilidade A gente precisa dela Para fazer poesia E para contemplar poesia Tu falou sobre O Manuel de Barros Eu tenho um encanto Por ele Sou bem suspeita Para falar Porque há bastante tempo Eu gosto Das coisas desimportantes Eu acho que tem a ver Com os lugares De onde eu venho Que eu habitei Igreja Bar Escola Tudo muito junto Então a gente consegue Perceber quanto de vida Que há em todos Esses lugares E também porque Eu me perco muito Assim vendo as coisas Pequenas Eu fico Sei lá Escutando os passarinhos E cuidando daquela Barboleta que está morrendo Ali no chão Então Até Eu vou buscar Minha filha na escola Ela fica irritada Às vezes Do tanto que eu fico Perdendo tempo Para ela É uma perda de tempo Para mim É tipo Nossa Olha só A vida está acontecendo Aqui Aconteceu tal coisa Na minha vida Sim Mas A minha terapeuta Fala muito Aquela estrela Não vai sair de lá Porque tu quer que ela saia O cosmos está acontecendo E eu acho que é muito interessante A gente Se sentir parte do cosmos A gente ver Como o cosmos Tem tanta coisa Além da gente Tem uma música Que fala que Se a primavera fosse amanhã E eu morresse hoje Ainda ia ser primavera Depois de amanhã Então É sobre essa vida Que a gente Percebe Que está acontecendo Além da gente E a gente escreve sobre isso Porque a gente sabe Que a gente é finito também E Polito Tu me traz muito O momento presente Eu acho que Quem vive o presente O momento aqui Agora A presença Está em poesia Porque você está atento Nesses detalhes Nas coisas Desimportantes Passa uma borboleta Aqui Tu viu Ela vai passar aqui Se você não está presente Você não vai enxergar Eu acho que Isso é um estado De poesia E é de cada um É um dos caminhos É Também É um dos caminhos Porque quando eu falo De memória Talvez eu não esteja Num estado de presença Mas eu estou retornando Para um lugar Que é completamente Diferente Que talvez eu nem estava Naquele momento De ancestralidade Eu não estava lá Mas você teve que estar Presente Conectada Para buscar aquela memória É Trata de conexão Mesmo buscando memórias Você tem que estar atento Creio E gurias Vocês me trouxeram Aqui a memória A nossa posição de leitor Eu leio Toda a minha vida junto Eu não dissocio Minha história Então é isso Que também Quando eu sou um leitor Eu aprecio poesia Ou prosa Ou qualquer outra Expressão artística Eu vou apreciar Com a minha história Então eu convido você A continuar na Roda de Saberes Apreciando as nossas Mulheres Poetas Com toda a tua história E curiosidade Porque eu espero Que você esteja curioso Para saber O que elas produzem No terceiro bloco Tem mais Roda de Poetas Que tal Um novo melhor amigo O Canhão Esporte Cachaçu Tem 600 animaizinhos Que precisam de um lar De amor E de companhia A maioria deles Nunca teve a oportunidade De ter uma família Acreditamos Que há muitos lares Na nossa cidade Que podem receber Nossos doguinhos Muitas pessoas Que podem mudar A vida de um deles E mudar sua própria vida Com o amor E a lealdade De um cão Por isso A Prefeitura de Caxias do Sul Lançou a campanha Uma nova chance Ter um pé de intimação Reduz o estresse Evita depressão E traz felicidade Muita felicidade Para você E seu novo amiguinho Com a campanha Lançamos o Dog Book Com fotos e informações Dos pets Do Canil Temos ONGs parceiras Que vão intermediar As ações Acesse o Canil.caxias.rs.gov.br Inveja branca A inveja em si É algo bem ruim, não é? Então por que Quando esse termo Vem acompanhado Da palavra branca O sentido se altera Virando inveja boa? Só tem uma explicação E isso é racismo Já que a conotação positiva Está associada A um grupo de pessoas O melhor mesmo É excluir A inveja branca Do seu vocabulário Voltando Com Roda de Saberes Conversando com mulheres poetas E claro também Eu começo Esse terceiro bloco Com Canto com meus ancestrais Componho Na teia do cosmos A arte É meu rezo Capturei lá Do Facebook Da Ara Ferreira E também Repara na dança Dos teus cílios Quando fala a deusa Mirando minha íris Repara Quão raro É ser inteiro Canteiro Pronto a semear Terra fértil Repara em teus traçados Sob minhas rotas Nas horas Que nos vencem No nosso abandono Puro encontro Repara na água Que você oferece Toada para a minha boca Dedilhado Minimalista Repara Em nossa Cara lavada Na nudez Trópega De nossas gargalhadas No quanto de muito No aparente pouco Na sonolência Que nos arrebata Na proximidade Além corpo Repara Que somos potência Embriaguez Que somos uma fatia Daquele bolo de chocolate Que faço Tão bem Repara ainda Que não finda Este encontro Ilumina-nos Em anos-luz Nil Kramer Capturei Do Facebook Dela também E Gertrudes E eu Quando nasci Gertrudes Mirei um horizonte Dourado Sem depositar fé Ali Logo ali O nada se faz muito Ali Logo ali Os anos Enterram-se Em segundos Ali Logo ali Sentada No chão batido Descasco Batata doce Para dar de comer Ali Logo ali Há um mundo doce Igual A batata doce Que Gertrudes Descasca Ali Logo ali Gertrudes e eu Descascamos A vida com as mãos Ali Bem ali Somos Somente Eu E Gertrudes Gertrudes E eu Esse poema Gente Tá na obra Quando nasci Gertrudes Da nossa Jaque Pivoto Lindo texto E a gente Tem também Um negócio Que é desafiador Para mim Jesus Deus Pai nosso Vamos lá Certeza É fogo Apaguei com gasolina Deixa queimar Vamos explodir Eis o meu papel De mina Antigas bruxas Feministas Em novas Pessoas Querem nos Dar só As vassouras E mesmo assim É nós Que voa Os meus valores Meu parceiro Eu encontrei na rua Eu tentei ver o pudor E vi Que era Nua Eu quis provar O seu sabor E senti Que era crua Não ache Que porque é homem As minas São tua Quais os medos Quais os medos Que te corrompem Para nos chamar De putas Palavra é pedra E ainda fere Várias madalenas Vê se me erra Não devo esplendor Ao que condena Mereço todo amor Que eu queira Inclusive entre as pernas Vê se Se liga Somos parte De uma nova era Chega de intriga Tô no rolê Com minhas amigas Mas se der treta Não me calo Já diria Frida É com instinto Que eu saro As minhas feridas Eu canto Danço Não me canso Celebrando a vida A lua cheia Clareia Os meus horizontes Bruxa tá solta Eu gosto disso Quero ver aos montes Pode ser numa Sexta-feira Que a gente se encontre Batom vermelho Anuncia As mina Tão no bonde Pintou sorriso Alegria A gente não esconde Se busca É por liberdade É nós Que tá no front De nossa Poli Abreu Gente Eu capturei também Na verdade De um vídeo dela Que ela gravou Lindamente Gurias Vocês estão de parabéns E eu quero então Já que terminei Com a Poli O anterior Agora vou pra Jaque Jaque Que Gertrudes É essa? Ai Bem interessante também É importante Essas perguntas Porque a gente Se questiona também Né? E A Gertrudes Tem um tantinho De eu Mas eu acho Que tem um Tantão De tanta gente De tantas mulheres Que Estão aí Vivendo E Sobrevivendo O meu livro Ele tem Os poemas Eles Eles têm Nome De mulher A maioria Tem nome De mulheres E E essas mulheres São as Gertrudes Então eu Precisei Me transformar Numa 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 Terceira Mulher Que é a Gertrudes Para falar De outras Mulheres E ali E ali Tem mulheres Que Vivem Na rua Tem mulheres Que sofrem Violência Tem mulheres Com suas questões Internas Todas Que nós Somos muito Parecidas Eu acho Que não somos Iguais No fundo No fundo A gente Traz as mesmas Questões E Enfim Eu busco Essas Eu gosto De olhar A natureza Eu gosto De contemplar A natureza E gosto De viver Junto A natureza Mas Eu tenho Sempre um Olhar Para o social Sempre Uma preocupação E eu acho Que o que mais Me faz sofrer É o sofrimento Do outro Assim Isso me pega Muito Assim E E aí A gente Transforma Em poesia Já que A poesia Pela tua voz Me parece Também Que ela ajuda A cuidar O outro É isso Ara A poesia A ajuda A te cuidar Embora Tu produza Muito com música Compõe Mas Você acha Que a poesia É uma especificidade Que ajuda A cuidar O outro Sim É extremamente Curativa A poesia Cura E até Eu estou Dentro desse Processo Mesmo De construção De canções Que falam Sobre Mulheres Sobre essa Energia Feminina Que anda Meio doente Que anda Meio esquecida E é justamente O que você falou Sobre essa coisa Dos mesmos problemas Das mesmas questões Que a gente Acaba Vivendo E é isso mesmo A poesia Cura E a gente Tenta Resgatar As nossas As nossas potências Através dela Yara Tu sabes Que a gente Também Quem produz Poesia E também Quem contempla Precisa de cuidados A própria poesia Cuida Mas também Além desse cuidado E quem vai nos ensinar No nosso quadro Anote aí Quem vai nos ensinar Como usar melhor A respiração Para produzir Intelectualmente Melhor É a Liz Caberlon Que ela é Yogoterapeuta Acompanhe gente Porque a Liz Além de dar Essas orientações Ser professora de yoga Ela também faz Várias atividades Gratuitas Na sociedade Levando essa técnica Para que seja Acessível a todas E a todos E para que a gente Possa então Produzir melhor Vamos acompanhar O ensinamento dela Namastê Liz Caberlon Yoga Terapeuta Hormonal Especialista Em yoga Para mulheres Atendo com Exclusividade Em Caxias Este método Da professora Dina Rodrigues E venho Conversar Hoje um pouquinho Sobre As Alterações Hormonais E a influência No nosso intelecto Na nossa produção Criativa Então Esse método De yoga Da professora Dina Rodrigues Já tem 30 anos O que é Considerado Pouco tempo Dentro dos Milênios Do yoga Mas A professora Dina Rodrigues Tem 95 anos Seu marido Seu marido Tem 101 anos E ela E ela continua Na ativa Agora Durante E agora Após pandemia Ela está escrevendo Um livro Específico Para yoga Terapia Para imunidade Quis falar Três livros Começamos Que eu posso Que eu posso deixar Aqui É uma respiração Alternada Que ela pode Nos deixar A concentração E esse equilíbrio Entre os nossos Pingalas Ida e pingala Então É a respiração Nadi Shodhana Podemos Inspir Fechar Uma narina Inspirar Pela outra Levar o ar Até o abdômen Fechar A outra Narina E soltar O ar É uma Respiração Alternada Inspira Por uma Solta Pela outra E nós Equilibramos Os hemisférios Espero que você tenha gostado Namastê Depois dessa Explicação Sobre a respiração Que a Liz Nos trouxe Eu também quero fazer Ainda não Não exercitei Mas pretendo A gente quase Vai para o final Da roda de saberes Nossa roda de poetas E claro que agora Eu quero Uma palavrinha rápida Das nossas integrantes Porque nós vamos Finalizar diferente A gente tem uma cantora Que vai aqui Iluminar Nosso dia E vai finalizar A roda de saberes Então eu aproveito Aqui para Deixar A Nil Se despedir Aqui do nosso programa Eu agradeço muito Presença sua Nil e de todas as meninas Muito grata Foi um encontro Muito lindo E É importante Que a gente fale Sobre poesia Eu acho que É super importante Isso Porque eu acho Que a poesia Ela muitas vezes Não é tão contemplada Quanto deveria ser contemplada Só a gente ir numa biblioteca Numa livraria E a gente vai ver isso Uma prateleirazinha É de poema De gênero poema E o resto é todo prosa Obrigada Eu que agradeço Poli Obrigada Espero que o slam Vem forte agora Que a pandemia já está Arrefecendo Espero que venha forte Eu que agradeço Foi ótimo Estar aqui com vocês Gente Vou seguir todas as redes sociais Acompanhar os trabalhos E sim A gente vai Vai dar um pegadão Agora E que a gente possa Cada vez mais Perceber as poesias Nos nossos dias Nas nossas vidas Nós somos poesia E obrigada Por trazer a gente aqui Para lembrar disso Foi gostoso Eu que agradeço Jaque Obrigada Vânia Pela oportunidade De estar aqui Com as meninas Lindo Então Voltando agora Para Caxias Eu já estou com Muitas ideias Eu quero Trazer de volta Os saraus poéticos Que são lindos Então É um jeito também Do pessoal aqui de Caxias Se conectar Venham com a gente Sigam nossas redes Que a gente está sempre Inventando história E também buscar Viver em poesia Porque A poesia não está Só nos livros Como a gente falou Está também no estado De que Ou seja De como a gente Olha a vida Então a gente pode Fazer da nossa vida Uma eterna poesia Antes de eu passar A palavra para Ará Que vai ser Que vai concluir Nosso encontro Eu quero lembrar a você Que a Roda de Saberes Existe com sua contribuição Você pode mandar Sugestão Sugestão De dicas De pauta Pelo e-mail Imprensa Arroba Câmaracaxias www.rs.gov.br Ou ligar para mim No 3066 3979 Falar com a Vânia Vai ser uma alegria Muito Então Receber Sua ligação Pode mandar mensagem E além disso Gente Nós Câmara Municipal Temos uma Casa de Leitura E Memória Legislativa Essa Casa de Leitura Fica aqui Bem pertinho Do estúdio Da TV Câmara Com obras Tem várias obras De poesia Para você vir aqui E ler Venha Agora A Ara Ferreira Eu peço que você Faça sua despedida E nos ilumine Com sua música Muito obrigada Sou extremamente grata Em compartilhar Sobre poesia Sobre poema E que a poesia Sempre Resista Nos nossos corações Através da música Vou cantar uma canção Que chama Águia Faz parte de um projeto Que eu tenho Com a Jaque Pivoto Que fala sobre Essa energia feminina São canções Com nomes de fêmeas E elas tratam Dos nossos sentimentos Femininos Da nossa energia feminina Que não está só Nas mulheres Nós temos essas polaridades Feminina e masculina Está em todos E que a gente consiga Trabalhar elas Bem De uma maneira saudável É um chamado Dessa águia Reuni As índias As gueixas Filhas De todos Os panteões As putas De cada esquina Não esqueci Dos seus Corações Libertei As mães As mães Das avós As netas E os nós Desse tricô Perverso Quase resolvo O que sempre quero Com canto Meu grito Mistério Mistério Parteira Que sou Coloco Meus ouvidos No ventre Escuto Seus pedidos Para o de repente Que está prestes A iluminar O sol O sol está sonhando E a terra está parindo A mulher A mulher que sabe Voar Por todos os continentes No topo de várias montanhas Sentindo a envergadura Da liberdade nas asas Mulheres rodeiam rochas Em movimento de afeto Águias certeiras Bairam e observam A todas mulheres partidas Queimadas Perdidas A todas mulheres profanas Beatas Beatas Bandidas É trabalho De parto É hora De partir É trabalho De parto É hora De partir A todas Mulheres Partidas Queimadas Perdidas A todas Mulheres Profanas Beatas Beatas Bandidas É trabalho De parto É hora De partir É trabalho De parto É hora De partir De parto De parto É hora De parto 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 Obrigado.